Olá pessoas lindas, boa tarde. Pois é, eu queria fazer direto, mas não estou a conseguir, não sei o que é que se passa. E eu tenho aqui o computador ao lado para fazer então o sorteio. Então temos para sortear o quê? A borracha e o afia, que vocês acharam engraçado. O estojo, conjunto de canetas da BIC, as etiquetas, uma lepiseira com minas, lápis de cor, canetas de cor, o caderno e as três réguas. Bem, então vamos usar o sorteador que eu costumo sempre usar. Eu vou tentar pôr vocês a ver. Eu gostava muito de fazer em direto, mas não estou a conseguir. Não sei porquê, porque diz que o meu aparelho não tem qualquer coisa. Já tentei no computador, mas também não consigo. A ver se consigo saber. Está qualquer coisa na minha chaminé. E a cozona está interessada em saber. A cozona não, a chaneca. Está a querer saber o que é que se passa. Se há algum pássaro de certeza. Mas pronto, eu vou vos então aproximar. Vou tentar que não fique aquele... Coiso esquisito. Então, vamos surtear aqui o... O sorteio da ação, não é? Eu vou pegar no link. Copiar. E vou pôr aqui no... No... Não é? Que digite o URL do vídeo do YouTube. Vamos lá. Colar. Agora. Obter... Os comentários do YouTube. E vamos começar o sorteio e a escolha do vencedor aleatório. Começar. Agora ali estão a aparecer vários nomes. Sofia Inês Pereira. Não sei se consegue-se ver. Mas pronto. Adorei o material escolar e o vídeo. Está muito fixe. Continua a fazer este tipo de vídeos. São muito fixe. Inês Sofia Pereira. Parabéns. Parabéns. Então. Parabéns à Sofia. Eu vou entrar em contacto com ela. Tem um mail. Eu vou entrar em contacto com ela. E ela dentro de 24 horas vai ter que me responder. Se ela dentro de 24 horas não me responder. Eu amanhã volto à mesma hora para fazer o sorteio. Então fica aqui o sorteio feito. Eu peço desculpa. Queria fazer um diretozinho. Mas não consegui. Mas vou ver o que é que se passa para conseguir fazer direto agora um dia destes. Se gostaram deixem o vosso like. Subscrevam. Essas coisinhas todas que vocês sabem. Até ao próximo vídeo. Tchau.